E aí, Theo? Você tá na web. Povão de Deus, esse é o Theo. É um cão da raça maltez. Tá tosadinho ali, ó. Tá bem bonitinho. Tem quase 15 anos o Theo. O Theo tem pedigree. O Theo veio do Marbello Canyon. É um canil aqui de Itapema. É, canil Itapema. Todo certinho com as vacinas. Bem bacana. O Theo veio aqui dentro de casa. E tem um espaço bem legal pra ele aqui. E todo itapemense Que tem cachorro, também deveria Fazer o mesmo. Criar cachorro É uma nobreza. Eu crio cachorro desde criança Povão. Você que tem criança Dê um cachorro pro seu filho. E uma coisa muito importante em Itapema Que eu vejo, é que faltam espaços Assim pra cães. Faltam investimentos Pra isso. Um problema Muito sério que eu vejo em Itapema É que tem muitas pessoas Que moram em apartamento E que levam seus cães pra fazer as necessidades na rua. Eu acho isso um defeito muito Muito ruim, entendeu? Das pessoas. Porque todo mundo deve treinar o cachorro E fazer no lugar certo. Veja o exemplo do Theo Ele tem até um lugarzinho aqui, ó Com jornal sempre pra ele E pensando nisso Eu tenho grandes projetos Pros cães, pros animais E desde criança Criando cachorro Criei cães no combate Criei cães de circo Trabalhei até no Beto Carreiro Que loucura, né, povão? Então, em Itapema Precisa nos parques Na cidade, pelos bairros Onde você possa levar seu cachorro Pra exercitar Fazer agility dog Adestramento Tem muita adestradora em Itapema Tem o Edu Tem um monte de gente Que gosta de cachorro Então, eu peço o apoio De você que tem cachorro De raça ou não Que vem com o gutão O cara do povão Tem um grande projeto Pra Itapema Você vai ver EuamoItapema www.tapema.com.br Obrigado.